Arnaldo Otegi apela à criação de uma segunda frente independentista no País Vasco, seguindo o exemplo da Cataluña. Recebido como um herói no velódromo de Anaoeta, em San Sebastián, quatro dias depois de ser libertado da prisão, onde cumpriu uma pena de seis anos e meio por tentar reconstruir o ilegalizado Batasuna, o antigo líder do braço político da ETA quis deixar claro que o único caminho é a rotura com Espanha. Otegi afirmou que se há uma coisa que a prisão oferece, é muito tempo para pensar, nomeadamente em como combater melhor o inimigo. E frisou que se a pena que cumpriu anteriormente de 18 meses permitiu ver nascer uma nova estratégia, o governo de Madrid deve preparar-se para o que sairá deste período de seis anos e meio. O líder da esquerda independentista basca foi um dos primeiros dirigentes a defender o abandono da luta armada no fim dos anos 80. Em 2006, foi um dos principais intervenientes do diálogo com o governo espanhol, que acabaria por fracassar na sequência de um atentado da ETA no aeroporto de Madrid. E a partir do país, foi um dos primeiros que a gente vai fazer um atentado da ETA no aeroporto de Madrid.